E é isso meus amigos, a bola vai subir e você vai curtir mais um capítulo vivo da história do esporte com Pula 2, valendo para Pinheiros e R10 Score Vasco, playoffs do NBB Caixa, é isso aí, pensando que ligado na cultura você não perde nada, vamos nessa então com o primeiro ataque da equipe Cruz Maltina com Marquinhos, colocando lá dentro, nem balançou a rede direita, primeiros pontos do Vasco na partida. A gama no rebote ofensivo, foi o Eugênios que foi do lado oposto, manteve a bola viva, a bola acabou sobrando para o Paulique. Jimmy, bola de fora, Shazam, pelo Shazam do jogo, Jimmy Cliff, abrindo os trabalhos nesta tarde. Ele tem essa bolinha de 3, o Jimmy, são quase duas bolas convertidas por jogo, 1.8, com 40% de aproveitamento, está bem demais no Jimmy. Marquinhos, bola vai sobrar com o Ruivo, faz a ligação, lá vem ele, Boroviniak, os pirata. Vê se tenha muito aproveitamento nas bolas de dois pontos ali, jogando de costas para a sexta e nesse chutinho de média distância. Olha o Marquinhos se acelerando para cima do Diallo, esse confronto a gente sabe muito bem o que que deu no ano passado, hein? Esse confronto foi legal demais de acompanhar, olha o Tocasso do Diallo aí, olha o Tocasso, o menino maluquinho quer jogo, hein? Passe picado para o Jimmy Cliff, não chegou, ele foi buscar, bola volta com o Ruivo. Ruivo solta no Boroviniak, que passe para o Jimmy Cliff, lá embaixo da tabela, Jimmy Cliff, mais dois pontos. Marquinhos com o Matias, Matias volta no Marquinhos, se mexe aí, meu filho. Marquinhos encarando o Diallo, ele fez o passe, que fake foi esse, que passe espetacular. Matias, mais dois pontos para o Vasco. Vamos ver, Cauê solta no Marquinhos, que é o cara experiente com o Mércio fechado. Passe picado e bandejinha fácil do Boroviniak, 10 pontos para ele. Cauê, Cauê começa de novo com o Paulique. Paulique volta no Cauê. Dá a opção para ele, olha. Se ele der a opção, olha lá. E aí ele resolve, bola de fora. Chazando o Maestro. É aquela história, se você marcar o passe, ele vai chutar. Se você marcar o chute, ele vai... É isso, ele é um cara que é um pass first, ele gosta mais de passar a bola do que pontuar. Então, às vezes os jogadores dão uma experimentada nele, mas ele mostrou o gabarito para matar a bola de três. Ruivo, Chazan, mais três preto, tá tudo igual, hein? Chegou no Jimmy, vem embora de fora. Bate do Aridão Cai, rebote ficando com o Cauê. Tantz dá o pé, as que bola, é espetacular. Eugênios, mais dois pontos e a falta. Eugênios, mais dois para o Vasco. Que ligação direta foi essa, rapaz? Vamos juntos com o nosso intervalo, hein? Ruivo, com o Aguerre, encarando o Serjão. Aí ele volta um pouquinho, começa no Ruivo. Tem aberto aqui na direita o Omena, mas ele quer a jogada individual. Chazan, que bolaça do Ruivo, para deixar o Pinheiros de novo na frente do marcador. Começa com o Eugênios, encarando o Jimmy. Mete marcha nesse ataque aí. Ganhou do Fidelis, vai para cima da marcação, Eugênios. Dois pontos, mais a falta para ele. Olha o Vasco podendo virar de novo o placar aí, Gustavinho. O Vasco tem mais uma falta para fazer, sim. O Inverno. Vamos ver se vai fazer então, né? Fidelis, chegou no Jimmy. Chama que vem. Vem, Chazan! Vem, Chazan! Essa equipe técnica do NBB. É isso aí, meus amigos. Já temos bola em jogo para você que se liga. Na cultura. Olha o Marquinhos aí, ó. Chazan! Para abrir os trabalhos. Mas, rapaz, o chute 3 do Marquinhos hoje está bonito de ver, viu? Está ouvindo a torcida gritando defesa aí. No Matu. Cauê com o Marquinhos. Vem bola de fora. Chama que vem. Vem, Chazan! Ele está demais. Pressão no armador do Vasco. Vem que vem Pinheiros para o ataque. Belo passe. Olha aí, mais um passe legal. E mais dois pontos do Jimmy. Schoer, na primeira, ele pegou o rebote, passou a bola para fora. E agora, confere ele mesmo. Vamos observar esse ataque do Vasco. Eu já vou chamar o Miller Alves com informações. Nosso repórter é alemão. Já que estamos aí com o campeonato alemão. Olha o Marquinhos aí, ó. Chama que vem. Vem, Chazan! Tem a resposta do R10 Score Vasco. 35 segundos para acabar. 51 R10 Score Vasco. Acelera o Marquinhos. Lá dentro, mais dois pontos. Pediu contato ali o Marquinhos, né? Fazeram nessa série incrível entre Pinheiros e R10 Score Vasco. O Ivo, trazendo a equipe da Azurri dos Jardins para o ataque. Pizou! Você viu que pediram que ele pisou na linha. Mas valeram os pontos do Jimmy. Mais dois pontos aí para o Pinheiros. Ele tem um dado maravilhoso, tá? Ele jogou todos os NBB Caixas e nunca perdeu uma partida por lesão. Vou até bater na madeira aqui, porque o cara é o homem de ferro. Sensacional. Cauê. Versola. Passificado. Lá vem o Serjão. Oh, espirata! Que sensacional, Serjão! E o tempo passou. Omeyra. Schoen. Omeyra. Fui voo. 6h33. Para a camada, acabou que eu chamo o nosso repórter alemão, Müller Alves. É. Vamos já. Que bola, hein? Que assistência com essa para o Omena? Chega lá, Müller Alves. O Caixa, ele é top 10. Um tocos. Então é isso. O Omena pegou a bola ali debaixo, viu o gigante, falou, hum, será que eu vou subir? Acabou andando. É isso. E agora vem Eugênios. Trazendo o R10, corre o Vasco para o ataque. Acelerou o Eugênios aqui. Vem bola de fora. Vem! Shazam! Que bolaça. O Omenino de Taubaté. Eugênios. Primeira bola de 3 dele no jogo, chegando a 15 pontos numa hora super importante da partida. É. É o tipo de chute que você só escuta o barulho da tabela, só. Só escuta a bola no câmbio. Olha aí o Shazam. Comércio fechado. E a bola vai ser do Vasco. O Vasco venceu a terceira por 19 a 9. Daqui a pouco falam os primeiros. Vamos lá com o Marquinhos. Encara do Diallo. Marcação dobra. Aí a bola volta lá no Eugênios. Eugênios com o Cauê. 48 segundos no relógio. Cauê espera a passagem de alguém. E aí passa o Paulinho que recebe lá embaixo. Consegue ganhar da marcação. Mais dois pontos. Mais dois pontos para o R10. Score Vasco. Tabela rápida. Vem bola de fora do Ruivo. Bate do ar e não cai rebote das mãos do Marquinhos. Fim de jogo. Cerado o relógio. E o Vasco faz 1 a 0 na série contra o Pinheiros. R10 score. Ih, rapaz. Olha aí. A imagem cortou para a torcida do Vasco. Mas o Marquinhos e o Diallo seguem trocando farpas. Essa rixa aí é antiga, meu caro Gustavinho. Essa rixa começou ano passado nos playoffs. Mas é isso. Faz parte do jogo. Isso é o trash talk. É a provocação. Se ficar só nisso aí, tá beleza. São dois competidores. O Marquinhos, um dos maiores nomes da história do basquete. E o Ian Diallo, um atleta em franca ascensão. O que aconteceu? Na última partida entre Vasco e Pinheiros, lá em São Januário, o Pinheiros venceu. E o Diallo foi um dos destaques. Jogou muita bola. Saiu comemorando. E aí eu fiquei sabendo já o que aconteceu. O Marquinhos estava fora do jogo e falou, ó. Quero ver se você vai vibrar desse jeito lá no Pinheiros. E agora ele está tirando onda aí, agora, no famoso trash talk, na famosa provocação. Vou te esperar lá em casa agora. Olha lá. Olha aí. Olha aí. E o Cauê também. Clima de playoffs. O Gustavo Basile até afastou o Diallo aí. Também. Ali ao fundo o GG com o agasalho do Vasco. Olha a torcida do Vasco aí, ó. Cantando lá no ginásio Henrique Mirabuim. E ao centro da quadra o time do Pinheiros também agradece a torcida. Clima de playoffs, meus amigos. Playoffs são assim. Vamos ouvir aí a torcida do Vasco na vibração. O Vasco vai para o Rio de Janeiro podendo fechar a série em 2 a 0. Mas o Pinheiros tem qualidade o suficiente para forçar uma terceira partida. São os playoffs do NBB Caixa. Tchau.